Eu nunca sonhei em ter uma festa assim. Eu quero agradecer a minha mãe por ter feito toda essa festa pra mim, a minha família por estar aqui, e a todos vocês por estar compartilhando esse momento comigo. É engraçado, é engraçado, é engraçado, não custa muito pensar, mas todos podem se sentir. Eu sei que eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu não posso ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver.